Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal sobre o auxílio emergencial. Rolou há pouco a entrevista e a live, a coletiva da Caixa sobre o auxílio emergencial e eu vou apresentar os principais pontos que foram falados aqui a respeito do benefício e que vocês precisam saber sobre o que aconteceu, o que foi falado. Bom, então já clique no gostei para fortalecer o canal ao máximo, sempre trazendo aqui as notícias para vocês em primeira mão para mantê-los informados então clica no gostei, deixa o curtir aí que é importante, se inscreva no canal e ative as notificações clicando em receber todas as notificações. Bom, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, junto com o vice-presidente de governo informou sobre como vai funcionar aí em detalhes o novo pagamento daqueles que foram aprovados na última sexta-feira da primeira parcela do auxílio emergencial. Bom, então como vocês já sabem que eu informei para vocês no canal, esse calendário é a data de pagamentos da primeira parcela a todos aqueles que vão receber. Como eu já havia mostrado para vocês em vídeo anterior, esse é o novo calendário de pagamentos para quem foi aprovado na última sexta-feira que vai começar amanhã, terça-feira dia 19 e vai seguir até dia 29 de maio para quem nasceu em dezembro. E atenção, muitas dúvidas foram geradas em relação a esse primeiro pagamento porque teve muitas informações que receberam da segunda parcela e também do novo lote de aprovados da primeira parcela. Então, foi muitas informações da segunda parcela misturado com muitas informações da primeira parcela que gerou dúvida na cabeça tanto daquelas pessoas que vão receber a segunda parcela tanto daquelas que foram aprovadas na última sexta-feira. Então, eu vou explicar novamente já com os novos detalhes que o presidente da Caixa informou nessa live a respeito desse pagamento para as pessoas que foram aprovadas na última sexta-feira. Bom, então como vai funcionar? Esse vai ser o calendário, como vocês já sabem. Vão receber nessas datas, por mês de aniversário e nas contas que informaram no ato da solicitação do benefício. Então, se você se cadastrou para receber na sua conta da Caixa que você já tinha você vai receber o pagamento dessa primeira parcela nessa conta da Caixa que você já tinha. Se você colocou em uma conta de outro banco, você vai receber nessa conta de outro banco que você informou no ato da inscrição do pedido do benefício, certo? E se você não tinha a conta, vai receber essa primeira parcela na conta digital criada pela Caixa. E ainda mais, para aquelas pessoas que vão receber essa primeira parcela, prestem bem atenção, esse novo lote de aprovados da primeira parcela que vão receber nessas datas que estão na tela que vão receber pelo aplicativo Caixa tem, aquelas que não tinham contas em bancos vão poder já nessas datas tanto transferir como sacar o benefício da sua conta digital. Reforçando novamente, quem for receber pela conta da Caixa que você informou vai poder sacar o benefício imediatamente. Quem informou conta de outros bancos vai poder sacar também imediatamente. E quem for receber por conta social digital essa primeira parcela vai poder já sacar também nessas datas que estão informadas aqui na tela, certo? Essa informação é para os novos aprovados da primeira parcela do auxílio emergencial, certo? Então, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Essas informações foram faladas há pouco pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, certo? Muito havia se falado e confundido por conta das novas informações da segunda parcela, mas essas são as informações da primeira parcela, certo? Novamente, para finalizar e para a gente partir para a segunda parcela. Vão receber a primeira parcela os novos aprovados nessas datas, nas contas que informaram no ato da inscrição, quem não tinha conta vai receber pela conta social no aplicativo Caixa Tem e já podem imediatamente sacar e fazer transferências do aplicativo, certo? Isso finalizado para os novos aprovados da primeira parcela do auxílio emergencial. Da segunda parcela, vai funcionar da seguinte forma. Esse é o calendário primeiro para o Bolsa Família, que já começou hoje. É o calendário mais fácil, porque os beneficiados do Bolsa Família já sabem como recebem há mais de 10 anos. Vai seguir esse cronograma, começando hoje, segunda-feira, 18 de maio, pelo número final do NIS 1 e terminando no dia 29 de maio com aqueles que têm o final do NIS 0. Aproximadamente 1,9 milhões de pessoas recebem por dia o benefício até o dia 29 de maio, a partir de hoje, dia 18, certo? E aí, este é o calendário de pagamentos da segunda parcela, que gerou muitas dúvidas, que vai funcionar da seguinte forma. Vão receber nessas datas que estão presentes na tela, todas aquelas pessoas que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e todas as pessoas vão receber na conta digital da Caixa, que vai ser criada automaticamente nas datas dos pagamentos de cada meio de nascimento. Então, se você nasceu em janeiro, vai receber dia 20 na quarta-feira, na sua conta social que vai ser criada no dia 20, certo? Automaticamente, você não precisará fazer nada, vai ser criado no aplicativo Caixa Tem e segue até o dia 26 de maio, com o pagamento para quem nasceu em novembro, em dezembro, e reforçando novamente, todas as pessoas na segunda etapa vão receber pela conta social da Caixa, certo? Se você recebeu em uma conta que você já tinha na primeira parcela, você também vai receber na conta social. Então, todo mundo vai receber na conta social digital criada no aplicativo Caixa Tem. E isso é apenas quando vocês vão receber. Esse calendário é para quando vocês vão receber. E aí você pode fazer pagamentos e afins. Para sacar e fazer transferências da segunda parcela, prestem bem atenção reforçando novamente. Esse é o calendário de pagamentos da segunda parcela, para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. E para fazer saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial, essas aqui são as datas, certo? Não tem nenhuma dificuldade. Para fazer o saque, vai ser um dia para cada mês de nascimento, começando no dia 30 de maio, certo? Então, saques e transferências vai começar no dia 30 de maio para nascidos em janeiro e segue até o dia 13 de junho para nascidos em dezembro. Esse é o calendário para saques e transferências, certo? Então é isso. Isso foi as informações faladas hoje sobre a primeira parcela, sobre a segunda parcela, muitos detalhes da primeira parcela que não haviam sendo comentados ainda, certo? E ele mencionou também, no início da live, que milhões que ainda estão em análise, aproximadamente 5,7 milhões que estão em análise, ainda a caixa não recebeu nenhum novo lote, nenhum novo lote de aprovados pela Dataprev. Ao que tudo indica, nas próximas semanas, a Dataprev vai enviar um novo lote, que seria correspondente àquelas pessoas que se inscreveram no auxílio emergencial do dia 1 até o dia 14 de maio, certo? Mas, até o momento, nenhum novo lote foi recebido pela caixa de mais aprovados da primeira parcela, certo? Mas, um novo lote provavelmente sairá nas próximas semanas sobre quem se inscreveu do dia 1 até o dia 14 de maio para solicitar o auxílio emergencial, certo? Essas foram as principais informações que foram comentadas na live de hoje, dia 18 de maio. E, qualquer novidade, você já sabe. Se inscreva no canal, clica no gostei e continue acompanhando o que eu trago em primeira mão para vocês. Isso foi o que rolou hoje. Clica no gostei. Até amanhã com mais um vídeo de informações referentes ao auxílio emergencial. E valeu!